Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Ituano e São Bento É a segunda rodada do Paulistão 2021 aqui no canal Rodrigo M18 E é isso aí galera, vamos com a equipe do Ituano O Ituano que na primeira rodada venceu por 3x0 a equipe do Guarani E está na segunda colocação do Grupo C com 3 pontos O Lilian é a equipe do Red Bull Bragantino com 4 pontos Encarando o São Bento que vem de derrota em casa 2x1 para o Mirassol O São Bento que está na quarta colocação do Grupo B com nenhum ponto É o Paulista 2021 por aqui e o Ituano já saiu jogando e eu peço a todos por favor que deixe seu like aqui no vídeo Ajuda na divulgação, veja os vídeos do Campeonato Paulista Continue firme e forte aqui no canal É o Ituano que fez uma grande partida contra o Guarani na última segunda-feira estreia do Campeonato Paulista E agora quer aí encaixar uma boa sequência Buscar classificação Ituano que por pouco não conseguiu acesso à Série B do Campeonato Brasileiro de 2021 E vem trabalhando a equipe do São Bento Dominou, segurou, protegeu, toca atrás para Evandro Procura espaço a equipe do São Bento Luiz Henrique Protegiu, levou, belo lance cruzamento lá dentro Tira a zaga Insiste a equipe do São Bento Bela troca de passes, clareou Vem avançando Na entrada da grande área Procura espaço Chega firme a marcação Tempo corte A batida para o gol Verme pegou Lari Tranquilo para o goleirão do Ituano Ele abre aqui na frente Guilherme Domina, segura Adianta na frente Gabriel segurou Belo gira Adiantou para Luiz Paulo Vem descendo o Ituano Jogada lá pela esquerda Hugo Cabral Ele pisa na bola Segura Procura espaço Faz o cruzamento na medida Tira a zaga O São Bento se segura como pode O Ituano está em cima Correia Pisa na bola Toca para Guilherme Jogada aqui pela direita Segurou Viu a passagem de Sué Então olha o cruzamento na medida Chega bem por aqui a cobertura E é escanteio Escanteio aqui pela direita Vem Correia Vem Correia na cobreza Mando lá dentro Tira a zaga Insiste Sobrou para o Sué Então vem avançando bem O Ituano Clareou O Cabral Bateu para o gol Para fora Uma pancada da entrada da grande área É o Ituano partindo para cima Jogia em casa Vem a pancada do Hugo Cabral O tempo vai passando Já estamos com 25 minutos Na primeira etapa Por enquanto 0x0 Evandro toca para Cristiano Recebe novamente Abre na esquerda para Luiz Henrique Vem avançando na equipe do São Bento Ele segura Pisa na bola Alça Lá Na meia Chega bem aqui Lucas Lima Dividiu Melhor para a equipe do Ituano Felipe solto Tocou na meia Tentou escapar por aqui A marcação Chega firme E recupera para a equipe do São Bento Lucas Macanhã Sai jogando com Adalberto O Ituano está em cima Vem trabalhando Cristiano Luiz Henrique Faz o lançamento lá na frente Volta bem Felipe Pisa na bola Domina Sai jogando aqui pela direita Com o Sué 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 Guilherme Mas não conseguiu Domínio O Guilherme Não conseguiu Dar sequência No lance Apenas lateral Para a equipe do São Bento Já cobrado Evandro Toca atrás Douglas Assis Acha Dalberto Pela meia Vem valorizar Na posse de bola O Ituano Adianta a marcação Olha o lançamento lá na frente Escove aqui o zagueirão Felipe, faz o corte Tenta ficar com a sobra, não conseguiu Melhor para a equipe do São Bento Que vem avançando com o Cristiano Dominou, segurou, pressiona em cima Cruz Henrique Clareou Procura espaço, tenta fazer o corte E arbitragem a ponta final É isso aí galera Final de primeiro tempo Por enquanto Ituano 0, São Bento também 0 E o São Bento Já saiu jogando e vamos Para o nosso segundo tempo Segundo tempo de bola rolando É galera, o São Bento conseguiu Aguentar a pressão do Ituano no primeiro tempo Vamos ver se O Ituano continua com a mesma Pressão em busca do gol nessa segunda etapa Olha o tapa aqui Para Luiz Paulo, dividiu, chega a fim Para cobertura O Cristiano está em cima Felipe, domina Toca para Correia Correia levanta a cabeça Acha Guilherme pela meia Devolve para ele É começo de segunda etapa Por enquanto 0 a 0 Olha o perigo Luiz Paulo tentou o giro Chega firme a marcação Fica pedindo falta Está valendo isso tudo O Gabral traz para a meia Toca para Correia Segurou, trabalhou Chega Luiz Henrique Faz o corte Acelera a equipe do São Bento Olha o tapa para Jamie A porta para cima de Felipe O zagueirão acabou ficando para trás Mas aí não tem espaço Ele dá o giro Toca na meia Cristiano Girou bem em cima da marcação Cristiano arriscou para o gol Para fora Passa com muito perigo Quase, quase o primeiro gol da partida Belo lance do Cristiano Girou em cima da marcação Tentou aquele Tapinha de qualidade Apenas tiro de meta Regolares Sai jogando com o Felipe Toca para Correia na meia Devolve para ele 62 minutos de partida Por enquanto 0 a 0 Esse empate não é bom Para nenhuma das equipes Fituano joga em casa O São Bento Precisa ir Primeira vitória Para somar seus pontos No campeonato paulista Olha o Jamie Tentou lançar lá na frente A bola resvalou Nenny novamente E é lateral Para o Ituano Swaldington já cobrou Toca para Felipe Solto Adiantou para Guilherme Ele protege Devolve atrás Correia Adiantou para Guilherme Ele levanta a cabeça Acha Luiz Paulo Ele deu um belo tapa Na direita O Cuca Bral Está com ela Tem espaço Tentou o cruzamento E é escanteio Escanteio aqui Pela direita Vai pintar a bola Dentro da área Olha o perigo Olha a bola lá dentro Tentou Iniciar A bola vai sobrar Aqui na direita Para Douglas Assis Melhor para a equipe Do São Bento Guilherme avançando Marcos Martins Tem a movimentação Aqui pela meia Tem espaço Evandro Adiantou para Eric Luiz O São Bento O São Bento Vem trabalhando Belo giro Jamie Clariot Tocou na frente Melhor para o zagueirão Felipe Rasca Do jeito que dá Do jeito que dá Para ali Pegolari O São Bento É aquele tapinha No canto O goleirão Estava ligado E é esse Canteio para o São Bento Vai pintar a bola Dentro da área Vem rua Na cobrança Mandou lá dentro Chega por aqui Na dividida Lucas Lima Fica com a sobra Já abre lá na esquerda Pode pintar o cruzamento Na medida Cabeçada Para o gol Gol Do São Bento Para abrir o placar Do equipo O zagueirão Apareceu dentro da área E deu aquela Cabeçada Fluminante Sem chance De defesa Após a cobrança De escanteio Lucas Lima Abriu lá na Esquerda Pintou a bola Dentro da área Aí o zagueirão Subiu firme Cabeçada forte O goleirão Fica inconformado Na jogada Mas a bola Foi parar No fundo do gol O São Bento Sai na frente Por aqui E agora Aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Ituano 0 São Bento 1 É Reta final de partida Vamos ver a postura Da equipe Do Ituano Jogando em casa Fez um excelente jogo Contra A equipe do Guarani Muitos se esperam Aí do Ituano Manter Esse desempenho Durante essa primeira fase E tem lateral Aqui pela direita Aí pintando a alteração Entrando o Matheus Criciúma No lugar de Gabriel Tagliari Lateral cobrado Vem avançando O Ituano Bola no segundo Pau para o gol 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 No Ituano No Ituano E é O Chefe dele Matheus Criciúma Acabou de entrar No primeiro Toque na bola Ele encontra O segundo Gol É literalmente São Ituano São Ituano São Bento Também 1 E o Ituano Vem avançando Com o perigo Segurou dentro da área Pro gol 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 Do Ituano É um prazer Vem a cultura 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 A virada Da equipe De tudo Na bela Saída de bola Chegou Impressionando E na oportunidade Não desperdiçou O jogador Do São Bento Ficou pedindo falta O tapa Ali no meio Da zaga E a batida Só para tirar Do goleirão É o Ituano Fazendo a virada Fazendo um resultado Que estava buscando Desde o início Da partida E agora Aqui no canal Rodrigo Reino 18 Você tem Ituano 2 São Bento 1 Opa Teve falta Por aí A arbitragem Ainda vai estar No último lance Para o São Bento Procura alternativas Por aqui Está difícil Para a equipe Do São Bento Aí o tapa Ali na esquerda Domina Luiz Henrique Tenta levar Tem Matheus Criciúma Na marcação Luiz Henrique Pisa na bola Segura Está difícil Para ele Tocou Para Evandro É o último lance Para o São Bento Chega Fim Na marcação Evandro Insiste Recupera essa bola Insiste o São Bento Belo lance Olha o Douglas Assis Arriscou A batida Para o gol Insiste o São Bento Fica com ela Pegou Lari Respira fundo O torcedor do Ituano E final É isso aí galera Final De partida Ituano 2 São Bento 1 E é isso aí pessoal Mais um grande jogo Do Campeonato Paulista 2021 Você ligado aqui no canal Não perca Teremos vários jogos No final de semana Grande final da Copa do Brasil Os estatuais Copa do Preste E também Os principais combates Do UFC Então é isso pessoal Forte abraço Tamo junto Fica ligado aqui no canal E não perca Não perca Teremos clássico Paulista Também no mês De final de semana São Paulo e Santos Tamo junto O canal O melhor time É o seu